Todos os juros se dobrarão e toda a lua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todos os juros se dobrarão e toda a lua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Que minha força e vitória tem o nome é Jesus Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória é Jesus Quero ouvir Tua Palavra Eu quero ser cheia do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me abalar, nada poderá me abalar Nada poderá me abalar, nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus Pois minha força e vitória é Jesus Jesus Não poderá me derrotar Não poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome é Jesus Mas só te verá como Deus Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome de Jesus Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória tem o nome de Jesus Jesus Amém Amém